Quando ganhar palco você fazia o que? Trabalhar na... 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 Algumas você trabalha Tem alguma artesão Ou um artista Se você já Algum vez de hoje ama outra pessoa Que é pra dizer que não trabalha Você trabalha sempre ou você só? Um vez não tinha uma amiga Mas ele está trabalhando Mas ele morre Hum... Não, mas ele tem cartáculos Hum... O senhor mata-me por tudo Hum... E a você já teve que trabalhar na boa oficina Não Não Sempre trabalha você só Os... Os... Os pentes Os pentes... Já não... Os pentes já não... Os pentes já não gotear Mas eu não sei Não sei... Essas coisas... Nas festas de Rua Maria Quando você ali por novo Algum vez eu as pedi você Para fazer alguma coisa especial Igual daqui as festas de Rua Maria Ou por igreja Não sei... Um... O que é que tu usas? Estas... Estas... Não... Estas... Não... Não é mesmo? Ah... Estas... Quando o professor vem Encomendar a vocês Esquece...